Almi Gabriel, eu tô aqui na roda gigante, meu amigo, o coco é seco, na roda gigante da primor, eu acabo de dizer, esse menino não precisa enfrentar a fila não, eita bexiga, balança que só agota, eita, a vista é boa, viz? Almi Gabriel, a correia firme no maior São João do mundo, olha aí, olha aí, olha aí, beleza, se bora, meu amigo. Rapaz, o negócio aqui é bonito, viu, e é ligeiro e foi de graça, o caba disse, não, eita bexiga, eita, lascou, agora parou, eita, como é alta, Almi Geraldo, galera, ouvinte da Rádio 98, aqui na roda gigante do Assu de novo, a gente pode ter uma visão ampla do maior São João do mundo aqui, do Parque Val do Cruz, do Parque do Povo, olha só que beleza, agora, a bicha balança, viu, eita, nois, me arrependi, mas tá bonito aqui o negócio, viu, tá bom, tá bom, tá bom, correia firme no maior São João do mundo, acaba logo, meu amigo, que eu tenho medo de altura, rapaz, mas tá legal, tá legal, olha a fila, olha a fila, é a Correio FM, vamos embora, vamos embora, valeu, valeu, galera, show de bola, tem mais, tem mais, tem mais, roda gigante da Primor, junto com a Rádio 98, se meu celular cair aqui, meu amigo, eita, nós hoje tem Belo, hoje tem Zezé do Camargo e Luciano, e aí, entre e bora pra caralho, tá faltando você, meu querido, mano, valeu, valeu, meu irmão, sucesso, 98 FM, como é o nome? Correio, correio, tá certo, viu, valeu, meu irmão, segue lá no estalho, tá certo, deixa eu comigo, bola gigante da Primor, o melhor que tá tendo, como é teu nome? Fabiano, Fabiano, valeu, irmão, parabéns, um abraço, por aqui, por aqui, por aqui, valeu, 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 tchau, abraço, viu, correio FM no maior São João do mundo, pessoal só, vem pra cá, deixa o menino entrar, porque ele tem conteúdo, conteúdo sempre é bom, parou a roda gigante aqui pra deixar a gente, viu, João, viu, homem Gabriel, Correio FM no maior São João do mundo, e o coco é seco, meu amigo.